Milhares de pessoas acompanharam na tarde de 19 de julho, um domingo, a majestosa procissão em honra do Divino Salvador, integrada nas festas da cidade e do Conselho. O que eu gostava é que as pessoas sentissem que as festas do Conselho também são delas. Cada um tem o seu padroeiro, tem a sua festa local, mas que se sentissem também envolvidas e que fizessem parte também da festa. Paredes só existem como Conselhos, paredes não existem como freguesia, como localidade, portanto, só tem sentido se as freguesias também se envolverem. E como este ano, como eu dizia há pouco, é uma única vigararia, eu acredito que as paróquias e os parques também acabaram por mobilizar um bocado mais as pessoas. Portanto, em termos religiosos, acho que a mobilização acaba por ser maior. E este ano é a primeira vez que vai acontecer, podem contar com 24 andores das paróquias, mais 8 andores da Paróquia de Castelo e Sepeda, são 32 andores que irão participar na precisão. Ao início da tarde, várias horas antes da saída do cortejo, a Val Sousa TV foi visitar os bastidores e descobriu o salão paroquial, transformado em guarda-roupa dos figurantes. Há alguma preparação, embora conforme o passando dos anos, nós temos isto já um esquema montado, todos os anos isto exige um trabalho, pronto, pelo menos uma semana intensiva, não é? Mas depois de termos organizado as coisas, agora é muito mais fácil. A paróquia de Castelões de Sepeda, na qualidade de entidade organizadora, fornece gratuitamente as roupas a todos os figurantes, num trabalho de recrutamento que envolve a catequese. É uma preparação feita já em junho, antes da catequese terminar, todas as crianças são convidadas, chegando ao conhecimento dos pais, a inscrever-se, para participarem na precisão, mediante uma fichinha que nós entregámos. E a partir daí, ficamos com o registro dos miúdos que poderão aparecer. Depois, também apelaram um bocadinho ao sentido das pessoas. Nós precisamos é de figurantes miúdos, que venham cá para serem vestidos e para fazerem parte da precisão. O número de participantes confirmou a tendência de crescimento e superou as 152 presenças de 2008, entre as quais duas jovens repetentes. Já é a terceira vez. A terceira vez. E sempre de Divino Salvador? Não, eu já fui vestida de Anjinha e já fui vestida de São Miguel. Esta é a segunda vez. E da última vez, foste vestida de quê? Fui vestida de Rainha. Por que é que vocês participam nesta posição? Porque nós gostamos muito de participar nestas festas. E contigo é a mesma coisa? Sim. Por esta altura, cerca das 15 horas, as portas da Igreja Matriz de Paredes são abertas ao público, num convite à população para visitar os andores dos santos padroeiros de cada uma das 24 freguesias do Conselho. Eu julgo que é o ponto alto. Nós tivemos o cuidado e, aliás, como sabem, o Padre Vitorino é o vigário agora das 24 freguesias do Conselho e, quando assim acontece, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porquê? Porque, periodicamente, o Padre Vitorino, como vigário, vai reunindo, vai coordenando e o que é que acontece? Pronto, estamos todos imbuídos deste espírito de levarmos a bom termo esta missão. Foram muitos os visitantes e é em comum a todos os elogios à iniciativa de envolver todo o Conselho na precisão. E hoje era dia de festa cá e nós viemos passar o dia à família. Por isso mesmo é que nos encontramos aqui. E vai assistir à preguesia? Eu gostava. Por isso é que vim ver, porque vem um andor de cada freguesia. O meu marido era de Bitarães, portanto, viemos aqui para ver. Não sei. Isso não sei porque a precisão sei que sai muito tarde, mas gostava imenso. Com a participação das 24 freguesias, dá outro brilho e isso dá outro brilho. Sim, exatamente. Dá outro brilho aqui à Cidade de Paredes e pronto, fiquei muito contente por ver o andor da minha freguesia aqui que me fez sentir certas recordações porque foi onde eu fui batizado. Já esteve a ver os andores, fotografou-os por alguma razão em especial? A razão em especial, simplesmente para ficar com o registro, já que me fiz no ano passado, a nível de todos os andores, que tipo de flores são utilizadas, por outro lado, para apresentar também na paróquia a nível do grupo de acólitos. O envolvimento das 24 freguesias nesta procissão dá outro brilho à festa. Sem dúvida. Para mim, na minha opinião, é espetacular. É uma boa atitude e uma iniciativa que deve ser prolongada ao longo dos anos. Com a participação das paróquias, foi também necessário alterar os quadros este ano, alusivos aos anjos, à Nossa Senhora, aos apóstolos, aos santos, aos mártires e a Jesus Cristo. Saíram à rua no total 32 andores, 24 dos quais em representação das freguesias do Conselho e mais de centena e meia de figurantes. Integraram ainda o cortejo, as bandas de música de Valtar, Vila Eleissete e a fanfarra dos Bombeiros de Paredes, com o apoio logístico ao longo de todo o percurso dos cinco agrupamentos de escuteiros do Conselho. Música 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 Música